A gente tá fazendo um cafezinho agora à tarde aí, né? Então aí tô aí fazendo um café, a gente tomar agora à tarde, sabe? Porque aqui tá chovendo, e aí? Tá chovendo? Aqui tá chovendo, a gente fazer esse café, aí meu esposo chega do trabalho, aí o cafezinho tá pronto. Glória a Deus por isso, a gente tá, né, agradecendo o Senhor. Por favor, vocês curtem aí, né, comenta aí, pra glória do Senhor, esse café, gente, maravilhoso que eu tô fazendo, pra gente comer com pão de queijo. Curte aí, né, comenta aí, o que vocês acham, né, deixa eu comentar. A gente agradece muito a vocês aí, agradece muito a Deus pela vida de vocês, que vocês curtem aí esse like aí, deixe seu like, por favor, inscreva-se no canal, comenta, olha aí que benção, olha que maravilha desse café. Tô fazendo aqui agora, pra gente tomar um cafezinho. Quando eu estiver pronto aqui, eu vou mostrar aqui na mesa, pra vocês, em nome do Senhor. Mas comenta aí, compartilha, joga no WhatsApp, vai lá no Instagram também, que tem. Gente, que Deus venha abençoar cada um de vocês, a nossa vida nessa tarde, amém? Fica na paz do Senhor.